Hey, abelhinhas e sanguíneos! Bom, agora, nesses 7 momentos... Um minuto. Arrumar um pouquinho, né? Bom, agora eu tô fazendo o meu dever de casa. Eu já fiz o meu caderno azul, né? Que é o de matemática. Já fiz. O uno de matemática. E tô fazendo gramática. E, gente, eu tenho só esses deveres e dever de inglês que eu preciso da ajuda de meu papito. Porque é ele que sabe do inglês aqui de casa. De casa. Casa, 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 asa, asa. Meu Deus! Vamos lá gravar. Hey, abelhinhas e sanguíneos! Bom, bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Adolfo Ferrão. E estamos no mês de abril, fazendo vídeos todos os dias. Primeiro de abril, esqueci a música aí. Estamos no mês de abril. E estamos fazendo... E, galera, bom, agora eu estou fazendo o meu dever de casa. Eu já fiz o meu uno de matemática. Olha que capa linda, gente. Olha que coisa de ver, né? O meu cadernito em matemática. Meu cadernito. E eu estou fazendo agora a gramática. E eu vou arrumar meu estojo. Gente, eu vou arrumar meus estojos. Meus estojos. Meus estojos. Apontar as lábias e tal. Então, se você quer ver esse vídeo... Se você quer ver esse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscrever no meu canal. Ativando o sininho da notificação. E bora lá! Um beijo. Agora eu vou terminar o meu dever de casa. Galerinha, eu quero dar boa noite para vocês. Porque agora eu vou dormir. Mas antes eu quero mostrar o meu pijama. Super lindo. Que ele brilha no escuro. Mas chega para trás para ver todo o seu pijaminha. Olha que lindo. Mas chega bem mais para trás. Lá perto da janela. Gente, olha que fofinho. É um pijaminha de gatinho. E o pijaminha da Duda, ele brilha no escuro. Vai lá, Duda. Sim, e não é luz negra, gente. É escuro, escuro. Só que não pode ter uma luz ligada. Isso, não sei se vai dar certo. Vocês vão ver tudo escuro. Eu acho que a galerinha não vai conseguir enxergar. Porque vai ficar tudo escuro. É, cadê você? Cadê você, Duda? Tô aqui na frente. Não dá para ver não, filho. Não? Não. Fica muito escuro para o celular. Cadê? Por causa do celular. Teve uma hora que você... Chega para trás. Teve uma hora que você apareceu ali e só viu um pontinho brilhoso. O quê? Não dá para ver não. Que pena, galerinha. Tenta acender a luz do banheiro para ver se dá para a galerinha ver. Não é só a do banheiro. Apaga essa aí. Vem aqui para ver se... Olha, fica picocão. Não, ele não brilha. Gente, é escuro e escuro. Pode ter nenhuma luz acesa. Galerinha, que pena que vocês não conseguiram ver. Mas aqui, ó... Aqui, ó... Tem uns pontinhos branquinhos que no escuro eles ficam verdinhos. Aqui, ó... Olha, tá vendo isso aqui em volta do pretinho? Não sei se você... Ó, aqui na narizinha. Peraí. Tem uma forma que você mexe e aparece demais. Ó, tá vendo essa voltinha branca? Essa ali toda fica brilhosa. Fica verde e neon. Fica lindo. Nossa, fica. Mas ficou com o contorno pretinho aqui com a luzinha. É, a Duda queria tanto mostrar para vocês. Mas que pena que não deu. Então, eu vou me despedindo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Então, amanhã a gente volta para o bebê. E é... Então, até amanhã. Um super beijo. Deixa o like se inscreve no canal. Tchau. Agora eu vou dormir. Galerinha, uma coisa. Comenta aqui se vocês dormem de luz acesa. Eu durmo com a luz do banheiro acesa e com a minha luminarezinha. Mas eu apago a luz do quarto. Olha. Como vocês podem ver, não fica muito escuro. E eu deixo a minha luminária. Ela tem a luminária para o alto. Para a parede. Assim. Isso. Porque aí não fica... Mas acho que pode apagar a luz do banheiro, não? Tenta lá. Vê-se. Eu sempre durmo com as duas. Aí, viu? Mas foi assim. É. Então, boa noite, Tutinha. Boa noite, mãe. A garotinha ainda vai dormir. Aí ela só gosta de dormir no segundo andar. Mãe. Hã? Sabe o que eu descobri? O que é? Que dá para ler gibis da turma da Mônica pela internet. Ah, que legal. É porque eu tenho alguns gibis da turma da Mônica. Só que eles são encaixotados. É. Aí eu leio pela internet. Hum. E antes de dormir é sempre legal ler um pouquinho, né, Du? Sim. E rezar também, né? É, mas eu durmo quando eu vou rezar. Quando eu vou rezar. Eu... Quando eu vou dormir. Você reza quando vai dormir, né? Sim. Enquanto o sono não bate, eu fico suando um pouquinho de bicho. Mãe. Oi. Pode se me cobrir. Vou pegar sua cobertinha. Ela vai falando aqui com a galerinha enquanto eu pego seu gregão. Galerinha, vocês gostam de ler? Eu gosto principalmente de bi. Eu gosto muito de ler de bi. Livrinho assim. Eu acho que é muito legal. E vocês, gostam? Comenta aqui que eu quero saber. Enquanto isso, olha, eu pesquisei um site, é Gibi Turma da Mônica. E apareceu esse site. E eu cliquei em quadrinhos e apareceu. Galerinha, falta 10 minutos. Galerinha, falta 10 minutos para as 10 da manhã. A natação da Duda é justamente às 10. E eu vou tentar acordar ela para a gente tentar ir para a natação. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Começa com alegria. Bom dia. Começa com amor. Bom dia, minha chuchu. Bom dia, minha chuchu. Bom dia. Bom dia. Cadê o bom dia da mamãe? E o bom dia da galerinha? Bom dia. Filha, falta 5 minutos para você ir para a natação. 5. 5 só. Perdi a hora. Eu estava fazendo as coisas. Quando eu olhei, 5 minutos para a Duda ir para a natação. Corre, chama a Duda. Você consegue se afrontar para a gente descer? Eu esqueci. Oi, Gibi Turma. Como você passou a sua noite? Você dormiu? Demorou a dormir? Galerinha, eu fui dormir e deixei a Duda aqui porque eu não aguentava mais de sono e a Duda não dormia. Deixei ela lendo o gibi. E ontem à noite parou porque o celular acabou a bateria. Não foi, Duda? A Duda querendo mostrar para vocês o gibi. O negócio do celular acabou a bateria. Não tinha mais como gravar. Então, por isso que ontem ela estava falando e plup, parou de repente. Não estava com nenhum gibi. Só que, tipo, o primeiro gibi não tinha muitas páginas. Então, foi pouquinho. O segundo também não tinha. Qual o gibi que você estava lendo? Da Turma da Mônica. Mas ela estava lendo pela internet. Ela baixou a internet de vida. A Turma da Mônica estava lendo para poder dormir. Só que eu vim aqui duas vezes. Eu ainda estava acordada. Eu estava com muito sono. Eu falei, ah, vou tomar um banho. Deitei na cama. E apaguei. Vim aqui. Era 3 horas da manhã. Você estava num sono. Não, depois que você veio... Depois que você saiu, desligou o celular e fui dormir. Ah, tá. Então, vamos. Vamos lá para você tomar sua todinha e botar sua roupa para a gente correr para a natação. Porque isso ainda dá tempo. Olha como a Duda acorda. Que bonitinha. Bom dia! O dia já começa até feliz, né? Descer o momento de carrega. Então, galerinha, a gente vai correr e quando a gente descer a gente mostra mais para vocês. Beijo! Meu Deus, que cara é essa? Galerinha, então, consegui, né? Estou prontinha. Só estou 8 minutinhos. Segura aqui, por favor, mãe. Obrigada. Só estou 8 minutinhos atrasada, mas tudo bem. Então, vamos correr para você na sua casa mais. É. Ai, querendo. Tem, não. Vai, a Duda. Vai, a Duda. Vai, a Duda. Está atrasada da natação. E não consegue entrar no portãozinho. Está presa, Duda? Ah, ficou presa. Obrigada. Galerinha, acabei de sair da natação. E agora a gente vai subir. Isso. Olha que sol lindo. Está mesmo. Mas na natação não tinha um sol, né, a Duda? A Duda estava morrendo de frio porque a piscina... Gente, a minha amiga ficou tremendo. Ficou. Parecia um liquidificador. É porque a piscina onde a Duda faz natação não está pegando o sol. E por quê? A gente não sabe por quê. Acho que é porque mudou, está indo para outono, já é outono. E não bate o sol. E aí? Tremendo dentro da água, né, Duda? Eu, quando entro, pareço uma máquina de lavar de tanto que eu faço. Mas depois melhora, né? Começa a ser excitada, dá uma melhoradinha. Um sol desse. Olha, galerinha, lindo. E a piscina não bate um sol. Ninguém merece, né? É, ninguém merece. Duda, como é que você fica loura? Olha. Eu não fico. A Duda é loura. Então vamos subir, vamos para casa? Eu sou loura. Que daqui a pouco tem aula. Eu sou moreninha. Olha, eu peguei o celular da mamãe para mostrar para vocês o slime que eu fiz. Olha, gente. Ele ficou muito bom. Deixa eu vir aqui na minha escrivaninha para mostrar para vocês o barulhinho, olha. E ele fica muito. E eu, gente, eu sempre dou nome para os slides. Esse, como ele é branquinho, vai ser neve. Neve. Deixa eu pegar um potinho de internet. Gente, eu tenho três recipientes. Eu tenho quatro. Quatro recipientes. Só que tem um que está com o slime durinho. Um que está com o slime duro. Mas eu não quero tirar, porque vai que eu mexendo nele e tal, assim, ele fica bom. Olha. Então, essa é a neve. A neve está muito boa, gente. Como vocês podem ver, a neve deu uma grudadinha na hora que eu peguei ela na mão. E ela ainda não estava nesse ponto, olha, que não gruda. E a neve tem glitter prata. E esse aqui, da Frozen, super lindo, que está o slime durinho. E a minha quimeleca, que eu vou experimentar com vocês, para ver se esses slimes ficam bons. Vou amostrar o slime para vocês. Olha. Gente, ele está muito duro. Como vocês podem ver. Júdinha! Que susto, mãe. Agora vai te dar susto mesmo. Consegui? Conseguiu. Dá um oi para a galerinha. Oi, galerinha. Dudinha. Tomar banho e ir para a escola. Meu Deus, que bagunça é essa? Eduarda. Não estou achando graça nenhuma. Meu tapete cheio de slime. Hoje eu quero mais um dia irritando a mamãe. Não. Conseguiu. Isso não vai sair do tapete. Eu vou botar você para lavar o tapete. Mas vai sair. O BBD de amanhã. Eduarda lavando o tapete. Mas se lavar, vai sair. Lógico. Você vai tirar, porque você vai lavar. Sério. Sério. E sério mesmo. Dá vontade de matar a Duda quando ela apronta assim, galerinha. Dá vontade de esganar essa garota. Banheiro, vai. Vai para o banheiro. Para o banheiro. Tomar banho. Chega. Chega. Ela faz essas fofurinhas para tentar me convencer de alguma coisa. Então, agora eu estou indo para a escola e eu estou levando esse spinner, porque sexta-feira tem história. Hoje ainda é terça. Terça. Terça, quarta, quinta, sexta. Faltam três dias para estudar sexta-feira. Mas eu vou deixar no meu estojo o spinner, porque vai que eu esqueço. Aí já está no meu estojo. Então, é porque a gente vai fazer uma bússola com o spinner. Vai ser muito legal. Tchau. É na aula de história. Então, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like e ativar o sininho. Um beijo e tchau, tchau. Até amanhã. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.